Boa noite? É gorila Fala galera, mais um novo episódio do nosso programa Cozinha Gorilas Fiquem ligados, e o prato de hoje é... Abobrinha recheada Abobrinha, e qual que é o segredo? Tem o palito nessa também? Não, tem palito, a minha cozinha não tem palito Só pra depois, se quiser Não diz que o dentista falou que não é bom também Não é bom também, dá reteação Isso aí, então palito não é bom Palito não rola, vamos lá, fiquem ligados Vamos fazer uma modelagem dos pensamentos do nosso cozinheiro aqui Qual que é a primeira coisa que tu representa na tua mente Quando tu vai fazer um prato como esse? O que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Cara, agradar alguém, agradar o paladar de alguém Isso é fundamental pra cozinha É a essência da pessoa, né? Então fiquem ligados que essa dica aí é a essência do negócio Vamos lá Tem dois jeitos que eu gosto de rechear abobrinha Um, esse é o que eu mais gosto A gente corta ela aqui Aí Com uma colher Que é mais simples, né? Tudo sem uma colher em casa Tu vai contornar aqui, ó E vai tirando a parte de dentro, ó Tem que cuidar pra não furar essa parte Senão ele vai escorrer Senão ele vai escorrer E vai aqui, ó A colher é muito boa Vai girando aqui E ela vai... Vamos praticar, né? Claro, vamos lá Eu acho bem interessante fazer isso Primeira vez, ó Porque não pode Às vezes o cara quer ir até o limite Mas não, cara Não dá pra ir até o limite Bota devagar, devagar Tem que vai só ir girando a colher Pega aí o take A prática é uma coisa Que a gente adquire com a experiência Agora vai girando ela Só deixa, bota ela e vai girando Deixa, é bem simples Não precisa fazer força Isso aí, só cuida o fundo Cuida o fundo Ó, chefe Não, cuidado Dá pra consertar isso Dá pra consertar A gente tem que se furar Boa Se furar Tu pode colocar uma partezinha dessas no fundo, ó E aí coloca de volta Tipo uma mini cirurgia Então nada nunca está perdido Nada, nada Mundo de possibilidades O mundo de possibilidades Tá, vamos lá O guisadinho é muito simples, né É um guisado de primeira Aí vocês temperam a gosto Se quiser a gente pode ensinar também Mas tem que deixar os comentários aqui Tudo que vocês quiserem saber, pessoal Por favor Participem do nosso canal E deixam aí que a gente vai estar atendendo A todos os pedidos com muito carinho Sempre Tá, vamos lá Então vamos colocar ali o guisadinho Outra opção low carb Mas é bem acompanhado com arroz branco Integral Vou colocar aqui, ó Depois eu vou botar um queijinho Opcional, eu gosto Tá aí Agora eu vou ensinar outro jeito De rechear ela Tá assim Pega ela aqui Na metade E vem com a colher de novo Vamos lá Vamos pôr a ticara aqui Vamos lá Isso é mais fácil Não, não sei se é mais fácil Vai tirando Vai tirando E dá o fundo dela Aspa Isso aqui se quiser aproveitar também Você pode picar e fazer junto com o guisado Aí não tem desperdício nenhum Lindo Olha aí Ficou melhor Ficou legal, né? Ficou melhor que o meu Ficou melhor do jeito Vamos fazer a representação Vai, essa vai ficar chave, né? Ah, pô Toque Se a gente botar um salzinho aqui Pode botar um salzinho Como o guisado já tá temperado Acho que não precisa Você já tinha feito isso, né, Tom? Não, cara Meu frango é aquele frango básico E todo mundo tá enjoado É por isso que a gente tá gravando esse canal Pra fazer vocês não passarem mais Trabalho com dietas Ah, é sem graça Mas é Funciona Funciona Só que Uma vida sem graça Totalmente sem graça Pega esse código aqui Dá pra deixar mais divertido Mais saboroso O queijinho, né? Opcional Tem queijo sem lactose Tem tofu Parmesão Cottage Aí vai de vocês Vamos fazer assim, ó Queijinho aqui Queijinho aqui Eu tô usando mussarela Vamos Vamos botar aqui assim O forno já tá pré-aquecido Faz tempo já Tá pré-aquecido 180 200 graus Vamos lá? Vamos botar no forno? Quanto tempo tu pré-aquece no forno? Ah, ele tem o termostato Ele tem assim sozinho Hoje em dia Não precisa mais do tempo Tá a 200 graus Apitou os 200 graus Tá na hora de colocar Vamos lá Esse aqui Pode ser feito assado um pouco antes também Só que aí tu vira ele ao contrário Pra água descer A gente vai fazer mais prático ainda Mas pode ser também É o abobrinha, né? Abobrinha? Abobrinha Suquete O suquete O suquete ele não é pré-cozido nada Ele é natural mesmo Eu gosto dele bem al dente Al dente E pra fazer al dente Então não pode É, eu corto ele junto Show de bola Vamos colocar no forno Eu preciso participar de alguma forma Nesse programa, né? Tudo pra nos queimar, né? Agora a gente espera uns 10 minutinhos E vamos comer, né? Tá, então Daqui a pouco vocês vão ver o prato pronto Fiquem ligados Acho que tá pronto, né? Tudo pronto Eu acho que tá Quantos minutos deu mais ou menos? Cara, deu uns 12 minutos Que a gente se perdeu conversando aqui Um pouquinho, né? Com certeza pode dar Então antes de a gente tirar o prato Vamos dar Vamos dar 5 sugestões aí Pro nosso público Pra que eles possam escolher Os próximos pratos Que a gente estará apresentando Para vocês aqui no nosso canal Vamos lá Do menu do gorila? É Cara, do menu do gorila Eu vejo muita dúvida Quanto ao estrogonofe Ai, como que não tem creme de leite? Cara, não tem creme de leite Tem margarina? Nada Principalmente margarina Margarina é algo que não existe Você já pensou em fazer um bechamel Sem creme de leite Sem creme de leite Sem nada Sem margarina Totalmente fit Se você quiser escreve aqui embaixo também Mais do bechamel tem o que aqui Pra gente poder dar de opção pra galera Ah, tem muita coisa Tem a carbonara também Carbonara fit É possível E sobremesas fits? Cara, é um mundo Qual que é o prato que mais vende hoje dentro do gorila Pra gente poder estar dando a sugestão aí pro pessoal É o cheesecake Cheesecake? Cheesecake E como que ele é preparado esse cheesecake? Ah, só se quiserem Só se colocar aqui, ó Só se colocar aqui no hashtag Cheesecake de aipim? Esse ou não? Não, não O cheesecake não O bolo de aipim também Tem um bolo de aipim top também Tem um brownie O brownie é simples, né? Tem muitas receitas Então tá Então, ó pessoal Participem Participem do nosso canal Deixem aqui escrito O que vocês querem aprender conosco Que a gente vai estar fazendo uma força aí Bárbara Pra poder ajudar vocês Não é tanta força É fácil É super divertido É super divertido Mas Tá sendo muito legal Melhor ainda então, gente Vamos lá Vamos tirar o prato então, Lucão Olha aí, ó Coloquei um pouco mais, né? Douradinho, né? Ah, tá lindo isso Vamos empratar Agora é difícil empratar Vamos fazer Só pra dar um acordo o prato Aí Só pra dividir os dois tipos Então tem aquele que a gente falou O recheadinho ali Parece um tubinho E esse aqui Mais estilo Estilo mãe Aí, ó Os dois tipos de alobrinha recheada Então tá, pessoal Vamos pra mais um encerramento Do nosso programa Cozinha do Gorila Cozinha do Gorila Estamos muito felizes Em poder estar contribuindo aí Com Pratos novos Pra facilitar a vida de vocês É isso aí A gente vai pegando Do jeito devagar, tá, gente? Mas bora lá Mais uma vez, então Muito obrigado aí Pela atenção Participem Compartilhem Até a próxima, gente Valeu Um abração Pratos novos Pratos novos Pratos novos Pratos novos